Hoje, nos comentários, vocês vão decidir qual marca de chuteira nós vamos usar. Vou fazer três comentários, Nike, Adidas e também a Mizuno. Decidam qual marca de chuteira a gente vai utilizar, porque até o momento nós só usamos uma chuteira que foi a da cor preta, sem marca nenhuma. Tá na hora de fazer esse garoto ser patrocinado, que a gente tá quebrando tudo aqui no Newcastle. Bom, chegou a lista de objetivos aqui no Newcastle. Objetivo número um é levar o time à Champions League. Isso aqui é o objetivo clássico, é o primeiro objetivo que o clube quer voltar a jogar no Matinho. Objetivo número dois é, em três anos, tentar vencer alguma competição dentro da Inglaterra. Seja uma Copa da Inglaterra, seja uma Premier League, seja qualquer competição aqui dentro desse país. E a terceira, essa aqui é pra nós. Lá na Samp, pediram 15 gols pra gente na temporada. Infelizmente, a gente não bateu a meta. Como vocês viram, a gente terminou com 11 gols e 6 assistências. E aqui, eles estão pedindo 10 assistências na temporada e 20 gols. Ou seja, 30 participações em gols pra gente conseguir a renovação de contrato aqui no Newcastle. Então não vai ser tão fácil assim. 20 gols e 10 assistências é bastante coisa. O Newcastle se encontra na segunda colocação do campeonato. Empatado com o Spurs e perderam por dois pontos pro Liverpool. Nós temos o Chelsea, o City, o Everton e o Fulham. A Premier League é uma competição absurdamente difícil. E se a gente conseguir se manter entre os oito primeiros, já vai ser um grande avanço. O ideal é tentar ficar pelo menos até quarto pra gente conseguir a vaga para a UEFA Champions da próxima temporada. Agora, o que me chama a atenção é aquele garoto brasileiro, o Binho, lá de baixo, podre, com aquele sonho. Chegar ao Newcastle e, em quatro partidas, fazer quatro gols e ser o artilheiro na frente de Jack Greenish, do Master City. E também de Buendia, Saka e de vários outros jogadores. Sejam muito bem-vindos, estamos aqui em mais um episódio. Esse que é o décimo primeiro, se eu não tô enganado. E pra continuar assistindo os vídeos, eles saem às 11 horas da manhã aqui. Aí já chega deixando o seu like e também deixando o seu comentário. Agora os vídeos vão ter um tempo maior, hein, cara? Eu vou embora! Mas pra isso, vocês sabem o que deve fazer. É se inscrever, deixar o like e fazer o seu comentário. E não esquecer nesse episódio de escolher as chuteiras pra esse cara aqui. Bom, tem muitas chuteiras nesse jogo. Eu vou mostrar algumas pra vocês, aí vocês vão poder tomar a decisão melhor. Bom, chuteira que a gente usa até o momento é essa preta aqui, ó. Foi a única que a gente tá utilizando. Ela não tem marca e não tem nada, e é por isso que a gente não tem nenhum tipo de patrocínio. E nós temos aqui um carrilhão de chuteiras. Olha só o tanto que tem de chuteira aqui, mano. Só pra ter uma ideia, tem a Mizuno, tem a Adidas, tem a Nike, Superfly, tem a Puma também. Enfim, tem várias chuteiras, olha aí, ó. As marcas que mandaram proposta pra gente, tinha sido a Mizuno, né? Acho que eu falei pra vocês. A Nike também. E também as chuteiras da Adidas, que são muito boas. Então tem a chuteira do Messi, tem a do Cristiano, inclusive da Puma, tem a do Neymar. Tem a do Mbappé. Enfim, tem os contratos que eu passei pra vocês e as chuteiras estão aqui. Olha o tanto de chuteira. Também tem chuteiras aqui meio que sem marca, meio genéricas, né? Igual a gente tá utilizando, a gente pode colocar essa dourada aqui, ó. Que aí não tem vínculo esportivo com ninguém. Essa aqui, por exemplo, é uma da EA Sport. Patrocínia nós, EA. Tem várias outras chuteiras, tem uma branca aqui também, ó. Aqui, ó. Dá pra gente utilizar essa daqui também. Enfim, e várias outras chuteiras aqui. A decisão então tá com vocês. Olha essa aqui, cara. Essa da Mar... Uh, que... Essa aqui ficaria linda, hein? Hummm. Enfim, mas aí, ó. Rosa também. Só que essa aqui tá sem patrocínio. Opa! Começando hoje contra o Fulham. Nós estamos jogando aqui na Premier League. Estamos na segunda colocação. E a dupla com o Isaac aqui tá funcionando muito bem. Bom, ó. Chuteirinha branca. Ó, essa chuteira é boa, hein, cara? Ela é bonita, hein? Ela é bonita. Pô, mas se a gente der pegar uma Adidas aí, uma Nike, ou até uma Mizuno, qualquer uma que tenha patrocínio. Vai ser mais da hora ainda. Olha o vacilo do... Ixi. Na frente. Bate, bate, bate pro gol. Bate o Elton. Bate o... Que isso, Joel? Deve ter pisado na bola ali. Que posição pra gente bater essa falta, hein? Dezer. Ixi, tá muito longe aqui, cara. É, bate direto pro gol? Vamos lá, hein? Será? Vamos arriscar, né? Vamos arriscar, né? A bola bate... Olha isso, cara. De endereço, hein? Olha o Joel, então. Que cabeça da bola subiu. Faz. Faz, Joel, então. Faz. Meu Deus do céu. Essa bola não entra. Olha os caras errando. Vamos, Isaac. Vamos, Isaac. Faz esse gol. Faz. Meu Deus, velho. Ele não trocou pra gente. Eu não pedi. Vai no meio. Linda bola agora pra fazer. É. É pra fazer. Vamos, Newcastle. Conseguimos levar a camisa número 25. Deu ataque pro Isaac. Pra ele fazer. Dá lá. 1 a 0 em cima do Fuhan. Olha aí. Olha essa bola. Nossa. Opa. Foi no corpo, hein? Foi no corpo que eu vi. A bola sobrando. A gente já meteu um golaço. Agora a gente conseguiu girar. Vai bater com curva. Passou rascando. Eles vacilaram. Vamos, Wilson. Vamos, Wilson. Pra fazer. Esse time do Newcastle veio pra causar. Veio pra causar. Mesmo quando a gente não tá no 100%. O time vai jogando bem e olha só o Wilson pra fazer o gol. Cara, o vacilo do jogador foi fazer a imersão. Perdeu a bola. Sobrou. E o Wilson pegou de primeira. 100 chances do goleiro. Ah, no primeiro jogo desse episódio. 2 a 0. O Newcastle tá causando um alvoroço. Será que nós estamos vindo uma nova era igual aconteceu com o Leicester City em 2015 ao vencer a Premier League? Cara, a gente vem. Não é pra classificar pra Champions, não. A gente vem. É pra vencer a Premier League. Aparentemente, a ilusão é real. Nosso próximo jogo é um jogo contra o Manchester City. Vai ser a primeira vez que a gente vai enfrentar o Haaland. Será que o City é tudo isso mesmo? Chegou a hora de testar. Pra ver se o Newcastle tem time pra vencer a Premier League. Primeira vez que a gente tá jogando contra o Haaland, hein. Ó o Haaland aqui, ó. É ele mesmo, velho. Haalandinho, companhia, Manchester City, Pepe Guardiola. Vamos lá. Vamos ver se o City é toda essa poderosa. Eu posso dizer, hein. Eu já joguei contra o Real Madrid e a gente foi esmagado. Vamos ver aqui como é que vai ser contra o City, né. Vou falar pra vocês, hein. O jogo do City é muito toque de bola. A gente praticamente não pegou na bola. Muito pouco. E te falar, o Real Madrid é mais ofensivo, hein. O mais bonito de ver o Real Madrid jogar. Pelo menos aqui no jogo a gente foi amassado. Tudo bem que agora já tá mais equilibrado aqui e tal. Mas a gente também não conseguiu fazer muita coisa não. Ó, vai, 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 vai. Pô, velho. Você tem que correr. Você tem que correr. Ó, o Haaland, vou falar pra você, hein. A gente fez mais coisa. Tudo bem, a gente não fez muita coisa aqui também não, porque a bola chegou pouco. Mas, ó, esperava mais do Haaland, hein. Esperava mais do Haaland, hein. A gente tá empatando com o City. Não é possível isso, cara. Um jogo muito morno. Vamos, vamos, vamos lá. Isso. Ganhou. Opa! Ah, Gizão. Deu pra cima da gente. Pra cima de nós. Foi falta, cara. 0x0 contra o Manchester City. Olha o City. Não é tudo isso, não, hein. Não é tudo isso, não. Foi um jogo bem abaixo do esperado pela torcida. Hoje é contra o Everton. E, ó, fala um negócio, cara. O jeito que o City jogou contra a gente, eu fiquei um pouco contente, hein. Porque a gente conseguiu segurar o City. Não teve muitas oportunidades. Acho que mais aquela lá com o Isaac, né. Que foi aquele voleio que ele deu, quase fez um golaço. Mas o City também não chegou muito, não. Já jogamos contra times que a gente sofreu mais. Então, eu não sei, hein. Vamos ver o Liverpool, que é o líder do campeonato. E o Manchester United também. Pra ver se a gente tá no mesmo nível. Olha o passo. Vamos aí. Focou. Ó, girão. Faz. Fez. Fez. Essa dupla aqui tá demais. Aí, ó. O perigo era sozinho. Passo. Uh. Essa tirou tinta demais. Ó, esse foi o passo. Vamos, Newlock. Ó. Dominando. Faz. Ah. Faz. Faz. Ah, mano. Tiraram a nossa homenagem pro Ney. Tudo bem, vai. Pra mostrar o professor, tem que fazer a média, né? Tem que fazer a média. Cortaram a câmera. Primeira pessoa dominou. Olha só. Olha. Buscamos a lateral da rede. Como a nossa finalização melhorou. E vou ficar devendo a conumeração do Ney aqui, né? Porque cortaram a gente, né? Que passe, Luizaki. Que passe. Vamos chegar. Vamos chegar. Deu tempo. Segura. Isso. Parou. Trabalha essa bola. Trabalhou no meio. Target. Willlock. Tocou. Isaac. A bola batida pro gol. Pinkford pra pegar. Joga bonito demais o time do Newcastle. Vencemos o Everton. Com o gol nosso aos 50 minutos. Olha. O título tá muito longe. Porque faltam mais de 30 e tantas rodadas. Mas eu estou completamente iludido que a gente pode realmente fazer história no Newcastle. Pode vir, Brighton. Pode vir. A gente enfrentou o City. Então, o que seria o Brighton? Não tirando os caras, mas eu acho que o Brighton vai brigar com a gente ali na minha cabeça pelo meio da temporada, né? No meio da tabela, né? Mas a gente não tá no meio da tabela. Eles devem ganhar hoje também. A bola passou. Aí tem liberdade. Voltou. Isaac. Quase. Isaac é fazendo um gol contra. Ai, meu Deus. Vamos, Isaac. Vamos, Isaac. Com esse passe. Ah, cara. O jogo 0x0 contra o Brighton. Eu achei que a gente fosse vencer, velho. Ai, vai. Deixa o Isaac. Olha o cara sozinho lá em cima, Isaac. Toca nele. Toca na gente, então. Dominamos. Vai fazer. Tá lá. A dupla do Newcastle que tá acabando com tudo. Os dois aí no finalzinho. Mesmo quando a gente não tá jogando bem, o Isaac fez a jogada. A gente começou a jogada lá atrás, ele recebeu e ele devolveu na gente. Eu achei até que ele ia inverter no cara que tava sozinho lá na ponta direita. Mas ele tocou pra gente, mano do céu, cara. Olha o... Meu Deus. Que baque do Joelinton em cima. Vai Joelinton de novo. Golasso. Joelinton é o nome dele. Sai, goelofope. Meu Deus. Vamos, Newcastle. Que gol foi esse, mano. Ele meteu a bike. Goleiro e jogador salvaram o Joelinton de novo. O cara meteu a bike na trave. Ele levantou e foi buscar. Cara, a gente não tava jogando muita coisa. E em dois lances a gente fez dois gols. Que isso, velho. E vencemos o Brighton. E estamos brigando pela liderança da Premier League. Caraca. Não. Na boa, velho. Esse time tá me deixando muito empolgado. Olha só como é que tá disposto o nosso time aqui do Newcastle, né? Stanford Bridge. A casa dos caras. E vamos ver o que a gente vai conseguir. Ai, 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 ai. Vamos lá contra o Chelsea, mano. Meu Deus. Cada partida do Newcastle eu tô curtindo mais. Cara, como é que pode? A gente tá jogando tão bem. Eu tô muito empolgado, velho. Tô muito empolgado, velho. Eita! Se você tá empolgado, não perca nenhum vídeo, cara. Se inscreve no canal, deixa o like, porque essa série tá maravilhosa. E eu tô... Mano, eu tô acreditando, velho. Tô acreditando que a gente vai voltar à Champions League, velho. Bom, o Chelsea hoje é um time que tá brigando ali junto com a gente. Tem uns jogadores muito fortes, né? O time do Chelsea é muito bom. Mas eu tô levando a consideração que a gente empatou com o City, que ganhou 7 Premier em 8 anos aí. Então, pra mim, o que a gente conseguiu fazer contra eles foi incrível, incrível. Não! Fazia muito tempo que a gente não tomava um gol. E é gol dos caras. Ah, não, velho. Quem foi? Inaquilhams? Ah, olha que tá violado a casete no banco, é? A Paulinho, não é? É, o Nico Williams. Eu falei Inaquilhams, mas é o Nico Williams, cara. Olha lá, a casete tá no banco ali, né? Caraca, mano. Ah, se deixar passar assim, vai ficar... Ô, tá funcionando até agora a nossa zaga, hein? Não vamos mudar essa bobeira, não, velho. Valeu, contra-ataque. É nóis. Vamos, vamos. Embaixo. Já deixamos o cara na saudade. Tocou. Almiron. Conseguimos sair. Levou. Vem, Isaac. Vem, Isaac. Lá embaixo. Almiron. Ai, tem que aparecer alguém. Conseguimos buscar. Vai, Almiron. Olha o Isaac. Tocou na gente. Isaac tentou bater pro gol. Tá certo, mano. Tá certo. Vamos tentar empatar de qualquer jeito pra manter a nossa invencibilidade, mas contra o Chelsea aqui tá bem difícil. Tá mais difícil do que contra o City, hein? Olha a bola no meio. A bola batida pro gol. Passou raspando ali. Não raspando muito, né? É exagero também. Mas eu acho que a gente vai ser substituído, hein? Então, veio a nossa primeira derrota. 1x0 pro Chelsea. Na casa dos caras. E, finalmente, a gente foi derrotado. E eu sabia que isso aconteceu uma hora ou outra. A gente não ia conseguir ficar muito tempo sem perder. Nosso time é um time bom. A gente tá lutando no limite. Mas eu não sei até quando a gente vai aguentar a ter esse desempenho acima do normal na Premier League. Passou a sua na Premier League? Tem o Spurs. O Tottenham em primeiro com 21 pontos. Mesmo com a derrota, a gente ainda fica na frente do Chelsea com 20 pontos. E também empatado ali com o Liverpool. Quatro times brigando. O Manchester City já colou em todo mundo. O Arsenal não tá muito distante. Depois nós temos o United e o West Ham. A nossa liderança da artilharia fomos superados pelo Son. O Son fez sete gols. A gente tá com seis. Dito com o Trossard. E também com o Bruno Fernandes. A escolha da chuteira parte de vocês nesse comentário. Tomara que a gente consiga fechar um grande patrocínio. E possa cada vez mais personalizar este garoto. Eu tô ansioso pro próximo episódio. E você? Me diz aí nos comentários. Deixa o like, se inscreve. E vamos atrás da Premier League. E principalmente jogar a nossa primeira Champions. E levar o Newcastle a esse objetivo. Jogar a Champions novamente. Forte abraço. Life is good. Continua.